Como estão enxergando esse aumento de vacância em logística? O setor de logística sendo impactado pelas empresas diminuindo as suas operações, ou talvez ainda não diminuindo, mas potencialmente diminuindo, porque ainda não é uma vacância específica, ainda não é, por hora, é uma inadimplência ali sendo gerenciada. Mas, Marcos, logística, vou até otimizar essa pergunta, foi muito demandada na época da pandemia, as pessoas em casa fazendo pedidos, o comércio eletrônico veio, preencheu esse espaço todo, e agora parece um pouco invertido o cenário. Mas eu acho que a gente acaba, só para responder nessa rodada da minha live da semana passada, foi bem mesmo de logística, a gente começou agora a falar de Marisa também, Talkstock também, então são algumas empresas que estavam ali alugando galpões e tiveram essa inadimplência, inclusive a Marisa saiu até a notícia que eles estão avaliando aí quais lojas eles pretendem fechar, onde que eles pretendem fechar, galpão que a gente devolver. Então, é um cenário que acaba ficando mais complicado, mas eu acho que ela volta muito para as duas outras perguntas que a gente respondeu. Então, a questão de juros altos, a questão de, no geral, a gente está com algumas inadimplências, para mim isso daí faz tudo parte do ciclo do negócio, então a gente acaba tendo momentos ruins de mercado que acaba aumentando vacâncias, só que logística no Brasil cresceu bastante, ainda tem demanda, ainda tem espaço, não é totalmente atendido em alguns determinados pontos, então o que pode acontecer é dar uma esfriada, por conta de economia em geral, que acaba esfriando tudo, a economia em geral acaba esfriando, mas eventualmente os galpões serão utilizados, talvez até por outros tipos de inquirinos que não são varejo, que são os que estão dando mais indícios aí de dificuldade nesse momento. Eu acho que é normal isso acontecer na vida de um fundo imobiliário, ao longo dos ciclos também, difícil pensar, a gente vai investir em um fundo que tem vários imóveis, vários inquirinos, a gente vai investir por 20 anos e nunca vai ter nenhum tipo de vacância, nunca vai ter nenhum tipo de inadimplência, não é muito justo pensar isso, a gente vai ter alguns momentos ali dentro que vai ter aí uma saída, algum probleminha ali, algum probleminha aqui. Eu tenho duas dúvidas que ainda não tenho resposta, a primeira delas é todo o estoque de atividade construtiva que vinha em andamento no setor logístico, como é que ele vai ser absorvido, eu não tenho resposta para isso ainda, temos que aguardar. E o segundo ponto é, por hipótese, se as empresas que estão enfraquecendo são do setor de varejo, como é que elas podem ser preenchidas por outros setores e quais seriam esses setores? Então, de repente o varejo pode enfraquecer, de repente não, claramente já está enfraquecendo, você pega um ativo como aquele da Tokstok lá no 20 Logística, lá em Extrema. Extrema vacância é próximo de zero. Tá bom, quem entraria no lugar desse imóvel? Eu acho assim, não sei se você concorda, Marcos, mas a visão que eu tenho é que o pior cenário é a empresa continuar lá, continuar inadimplente, não sair, depois entrar com a recuperação judicial e aí isso tudo ficar ali embolado na dívida e aí não resolver nunca, ou ficar demorando demais para trazer o fluxo dos aluguéis para o fundo. Então, assim, eu acho que esse é o ponto. Talvez aí é onde tem o problema na história. Porque se você estivesse anunciando que a empresa estaria devolvendo o galpão em X meses, mesmo que não pagasse, mas pelo menos você está tendo uma visibilidade de que aquele imóvel vai voltar para você. Então, esse é o ponto que eu tenho dúvida. Então, são dois pontos que eu tenho dúvida. Como é que fica um estoque, porque tinha uma atividade construtiva muito grande em galpões logísticos, e como é que vai ficar essa questão das empresas que vão... No shopping center, eu acho que isso é mais fácil de você lidar e o shopping center pode ainda sair um pouquinho melhor de tudo isso, porque você pega uma loja âncora, que normalmente é a Marisa, ou uma mega loja, Marisa, a própria americana, se toca o estoque, que ocupam nos shoppings, pelo menos que eu conheço. Essas são ou megas lojas ou lojas âncora, que normalmente os alugueis são mais baratos. Então, se você pega uma empresa dessa e substitui por outra âncora, ok, ou fatia a empresa e faz outras lojas satélites, que pode ser uma alternativa até para maximizar a receita. Então, temos algumas dúvidas para serem preenchidas. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.